E se fosse pra ter medo dessa estrada Não estaria tanto tempo nessa caminhada Artista independente leva no peito a resposta de um zão E não vem dizer que não Um lance pra passagem, o tabumeiro causa medo O seu olhar é o desenho do desespero e já era Sua rainha tá ciscando e já era Vai cair o rei Bota a mão pra cima com ele, não para Sol do louco, solta solto louco Solta solto louco, solta solto louco Solta solto louco, solta solto louco Solta solto louco, solta solto louco O criano quer colar, pra somar Sempre foi assim, o que vivi Acho melhor não desacreditar, filho Os moleque é novamente que faz o dia do ser Uma vez moderna, porém mal acabada É o ser humano, o egoísmo E uma daga, a pátria amada O que oferece aos seus filhos sofridos Dignidade aos jazigos O cordeiro vira o lobo e o lobo tem seu ofício É a uva, o trigo, a pasta, o benefício Se fortalece num punhado de desgraçados mal amados Que só querem matar a fome E agora quem é mais ou menos homem, irmãos Na pior situação É esse irmão, é mais que pato a chave e refrão Já era Sua rainha tá se escando Já era O país só toca os nomes Já era O planeta tá morrendo Já era Nórica e o rei Sol do louco, solta sol do louco 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 O criando minha cara Pra somar Sempre foi assim O que? Acho melhor não desacreditar, filho Os moleque é ouvir Que faz o dia do ser Onde? A ama do caos Sozinho A multidão A solidão Do coração Meu bem Se for melhor Paz caráveos irmãos Segurem E a gente se monta o seu nome. Cristina, eu me... Eu! Eu vou para você! Eu vou para você! Eu vou para você!